É tão linda, é tão linda, eu sigo e culto, é tão linda, é tão linda, desejada, desejada Vejo fotos suas, tem seguidores aos montes, me leva a loucura, teu insta a fonte, atualização direto Eu confesso, sempre vejo selfies ou em frente ao espelho, na academia ou no frevo Ei, arroba delícia, olhar o teu perfil me leva a malícia Curtindo e stalkeando, admirando e até comentando Se tem flash, se empina, nem de filtro precisa Tira foto de biquíni, tira foto em suíte, de hashtag umas 20 Indireta pros crush, e rola autosprint, porque, porque É tão linda, é tão linda, eu sigo e culto, é tão linda, é tão linda, desejada É tão linda, é tão linda, eu sigo e culto, é tão linda, é tão linda, desejada Vejo fotos suas, tem seguidores aos montes, me leva a loucura, teu insta a fonte Atualização direto, eu confesso, sempre vejo selfies ou em frente ao espelho, na academia ou no frevo, ei, arroba delícia, olhar o teu perfil me leva a malícia Curtindo e stalkeando, admirando e até comentando Se tem flash, se empina, nem de filtro precisa Tira foto de biquíni, tira foto em suíte, de hashtag umas 20 Indireta pros crush, e rola autosprint, porque, porque É tão linda, é tão linda, eu sigo e culto, é tão linda, é tão linda, desejada É tão linda, é tão linda, é tão linda, é tão linda, eu sigo e culto, é tão linda, é tão linda, desejada É tão linda, desejada